E aprender aí o panqueadão do Perebão, o funk do momento, fez sucesso demais no último episódio Olha o Perebinho ensinando os movimentos passo a passo, então não vacila na próxima E hoje é dia de levantar mais um caneco, quem sabe é a super final da Supercopa da Europa O campeão da Champions vs o campeão da Europa League E aí você que tá amando a série Não Vacila, não perde tempo Já chega esmurrando o botão do like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram E confiram Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile Essa grande decisão é mais uma do pericão, então cês tão ligados É final, a gente coloca com 15 minutos pra ter muito gol na teoria Olha o Pereba como tá, Rashford e o Sancho é o trio ofensivo, CR7 começa no banco E esse vídeo, mano, é um oferecimento de OneFootball, o melhor e mais atualizado aplicativo de futebol do mundo Tu já sabe, baixe agora pra ficar vendo todos os lances do Brasileirão Os melhores momentos, assistir ao vivo a Bundesliga Conferir tudo da Liberta, da Champions, do próprio Brasileiro e tudo mais Copa do Mundo vem aí, não dá mole Baixe agora, primeiro link é de graça Vamos lá, respira fundo, sensação de muito gol A gente não quer ser mais uma zebra em grandes finais, perder mais um caneco de bobeira O Pereba tá ligado nisso e a gente vem com tudo, mano E já tem bola ali com o Bissaka, vem carregando, voltou essa pro Pereba Hum, zagueirinho deu mole, o Pereba aproveita pra chutar Ele recupera o lance, mano Bem demais ali na recuperação, na verdade era o camisa 7 O Pereba domina, toca Sancho na frente pro Pereba, deixou o Rashford Foi chutar, chutou prego Bola ainda tá com o Bissaka dele pro Pereba Colocado na trave Vai, vai, vai É gol Gol Do Manchester United Marcos Rashford Ainda não teve o pancadão do Perebão Mas pode ter daqui a pouco O Pereba se apresenta Vamos inverter essa jogada Tá ali na boca o nosso lateral O Rashford fez a passagem O Pereba pede uma curta ou enfiada de bola E ela vem a curta Rolou pro meio na entrada da área Sancho Cheirinho de goleada Tem, é gol do Manchester United Jadon Sancho A galera vai à loucura Olha só, a gente foi lá próximo da torcida comemorar E vamos, e vamos Van de Bic Bola no Pereba de três dedos Ele lança Vem na moral, vem na moralzinha Aí o Rashford faz o cruzamento pro Sancho Aí não, véi O Pereba se esforçando pra tomar essa bola Vamos fechar aqui, ó Fechamos Fechamos o maluco Ele ficou pressionado Mas conseguiu sair jogando O Brogy vem com o Clinton Mata Bola ali na ponta O maluco vai chutar Cavou ela aqui Bola foi essa Olha o gol de pesaça No nosso goleirão E vamos puxar o contra-ataque que tem Bola no Pereba Lançou já na ponta direita É o Sancho Pereba sozinho É o chamado Faz e me abraça Vem goleiro Vem goleiro Ele não vem Mas toma lá dentro Solta o pancadão do Perebão Ou do Pericão A dancinha, mano Chama a galera Van de Bic Chega junto O Bissaca, o Sancho O Raiforce Todo mundo na festinha Faz o movimento, meu irmão Três a zero Mais uma, hein O Raiforce pode lançar Não lança O Pereba tenta a finta Carrega, segue Vantagem Van de Bic Bissaca Pereba Nossa, mãe Se ele fizesse esse gol aí Num voleio Num sem pulo, malandro Eu ia te dizer Seria um golaço A gente ia presenciar O Brugge não desiste Vai pra frente de novo Outra jogada extremamente perigosa Tá no chão Bota no chão Vamos lá, time Trabalha essa Pereba vai pra lá Dá um dibiquinho pro Rashford Vai sair na cara do gol Rolou o Pereba Ele foi empurrado E tomou o Sancho Tabelou com o Pereba Ele parou de correr Mas deu bom ainda Perebinha na cara do goleiro Gol Do Manchester United De novo Vamos, tropa É o pancadão do Pericão É gol Do Manchester United É o quarto Tá virando um passeio histórico Será essa final com mais gols de toda a história Lembrando que teve uma aí que a gente bateu 7x1, moleque Cadê o meu ponta passando? Cadê o meu ponta passando? Ele não foi, mas o lateral tava ali Toma essa É o chamado Vamos pra dentro Ele limpou ele Soltou um foguete O goleiro espalma Bissaca na sobra Pereba pede Chapela Vai Tomou uma bolada na orelha Uma chuteirada, né, velho? Não foi só a bola, não Cadê o ruim, hein? O time do Brugge Desconta O Van Anken Olha só a bola na área ali Defesa meio dispersa Tirou mal Sobrou pro cara E que golaço Ele fez de boleio Vamos trabalhar a jogada aí Time em busca do quinto Bissaca e Pereba Boa, boa Rola, rola, rola Vem, panca Nossa Espaneio o taco aí com o Pereba Só vem time Vamos, Bissaca Tá jogando muito Toca Sancho nele E que inversão Sancho deu pro Rashford Vem batida Vem o quinto Vem o quinto No finalzinho do primeiro tempo É gol do Manchester United Marcos Rashford 5x1 no placar Olha o Dentinho chegando Cruzamento O Brugge perde aí com o Wesley Tem mais um Manchester Tem bola invertida Aí o toque Sancho Van de Bic Pereba Travessão, mano Tá tremendo até agora E vai dar ruim ali O goleiro saiu Estranho demais Bola sobrando Bate em cima O Brugge perde Dentinho afasta a jogada E bola na área Outro gol perdido Só tá dando o Brugge, mano A gente quase fez um sexto aí com o Pereba Mas os caras aí estão criando uma chance atrás da outra Olha essa aí Todo mundo perdendo a bola E o maluco do nosso goleiro Saiu estranho demais Mais uma chegada ali do Brugge A pressão tá gigante dos caras Marcação tá demais ali Vai chegando ali Vai ficar na cara do nosso goleiro Sai goleiro Salvo o time Vai o Brugge de novo, mano Pelo amor de Deus Mais uma do goleiro Vamos acordar, né, velho? Vamos acordar Ver se esse contra-ataque agora encaixa Bola no alto Pereba divide Acaba perdendo Nossa, ele foi de pé alta ali Foi sola Tirou no peito do Pereba E a gente agradece Obrigado Vai batida em cima Volta novamente Afasta a lateral Vamos segurar um pouco no ataque Que o Brugge resolveu jogar em segundo tempo A inteligência artificial aqui do PES, cara Deu uma pelada Pro jogo ficar um pouco mais disputado, né, mano? E bola no Pereba Não deu bom Ó, ó Olha o gol, olha o gol, olha o gol Perdeu outra Pereba Tem passada Toma Vai de tabelinha Toca pro pai Toca pro pai Bola colocada aqui Defesa foi essa A sobra é do United Tá ali na boa Perebinha já pediu de novo Já mandou de novo o goleiro Rebote quase nos pés do Sancho O Brugge equilibrou demais O jogo na segunda etapa Teve muito mais chances Mas agora o time voltou a jogar Aí o Pereba Olha o chute Olha o chute dele Caraca, mano Três contra três Bola lançada pro Pereba Vai chegar Vai chegar sim, senhor Chegou e disparou Já botou na frente Ele é de fundo Vamos tocar pra trás Que a gente não é fominha Mas aí o Lingard Pelo amor de Deus Ele devolve pra quem sabe E chuta a mostra Pereba É assim, liga Vamos dançar mais uma vez Solta o pancadão do pericão É do... Manchester United Seis a um Será que vamos ter mais um set, mano? Ainda dá tempo E tem o contra-ataque É pra matar o jogo Bola esticada Já deu tempo de acréscimo Pereba Chegou Vamos sambar Vamos lá, mano Vai vim, vai vim Ah, eu tentei dar o chapéu Acabou Fim de papo 6 A 1 No placar Que final foi essa? Mais uma vez O time tá imparável Tá indestrutível É verdade que é o Bruges, né? Mas vamos começando muito bem Esse campeonato Tá aí o Perebinha sendo jogado pra cima Na verdade A gente tá começando muito bem, mano A temporada, né? Que o campeonato é esse É a grande final É jogo único O Perebinha vai levantar a taça E todo mundo tá aí na expectativa Olha o cara, véi Que fase Ele ficou parrudão aí com o Cristiano Ronaldo E começou a chutar forte Jogar muito mais Que jogava até quando ele era franzino Vai levantar a taça, Perebinha A Supercopa da Europa Volta pro Pereba Já conquistamos lá no time do Bayern Leverkusen Se eu não me engano no Barcelona No PSG Eu acho que a gente bateu Foi na trave, né? Mas agora no United Recuperamos aí o Caneco MVP novamente, né? O melhor jogador da partida E é isso, mano Agora tem a próxima final No próximo episódio Aproveita pra você conferir um dos vídeos Que tão aparecendo na sua tela Que o Pereba tem 4 partidas nessa temporada E 9 gols com uma assistência Impressionante Tamo junto E até a próxima Pfff